Querem ser exaltados, querem ser colocados no altar, no lugar de sábio para ser adorado, para que ele seja o rei da sua vida. Já paramos para perceber isso, porque diante da enxurrada, diante das informações que nós recebemos, muitas vezes não temos nem tempo para parar e perceber, porque a mídia, ela é muito usada, ela traz coisas boas, mas ela também é muito usada pelo livro, para trazer coisas ruins para a nossa família, para a nossa vida, para a nossa casa. E nós temos notícias, nós sabemos o quanto, principalmente, as novelas das nove horas, ou mesmo outras novelas que vêm ditar comportamentos para a nossa família, para a nossa vida. Se nós olhamos, nós que temos já, uma certa idade, e olharmos para trás, nós vemos quantos valores foram deixados para trás. Quantos valores ficaram para trás. Aonde está, aonde está o respeito aos mais velhos, aonde está o Benção Mãe, Benção Pai, onde está o Bom Dia, o Boa Noite, Olá, Senhor, Senhora, são coisas que não existem mais. Porque, os próprios meios de comunicação foram inserindo isso na nossa cabeça, e na cabeça dos nossos filhos, porque se nós formos chamados, o Senhor, o Pai, o Senhor, Mãe, a Senhora, não vão me chamar assim, porque senão vão me sentir velha. Não é essa a questão de sentir velha. Senhor, Senhora, é sinal de respeito. É sinal que nós, respeitamos os mais velhos, respeitamos o Pai, a Mãe, a Mídia, ela vem atacando barbaramente a família e destruindo. Hoje, nós acabamos encarando como normalidade o que não era normal. Não que a sociedade não deva caminhar, a sociedade não deva se atualizar, mas nós devemos nos atualizar para coisas melhores, para coisas que vão fazer da nossa família uma família melhor, uma família mais unida, uma família onde se vive em harmonia. E o que acontece hoje, infelizmente, que nós vemos, por exemplo, as redes sociais, é uma tentação. Na verdade, Facebook, MSN, bom curtir já que eu vou passar, não é? Então, essas redes sociais, elas existem para o bem, mas elas também existem para o mal, infelizmente. Porque o que tem acontecido é o Pai com o Tablet, a Mãe no Notebook, e a filha, estou falando, por exemplo, de casa. Não que nós sejamos, por nome do Deus. Mas, como é que eu tenho uma filha, então, marido, mulher, e filha. Então, imaginou, cada um com um notebook, um tablet, um iPad. Aonde vai parar o diálogo no seio da família? Como nós vamos educar os nossos filhos? Porque eles já estão sendo educados. Eles estão sendo educados por pessoas que nós não sabemos nem quem são. Eles estão fazendo amizades com pessoas que eles nem sabem quem são, que idade que têm. Nem nós, muito menos, sabemos. e muitas vezes nós temos testemunhos por aí, quando os pais se dão conta, os filhos já estão no mundo da droga, já estão no mundo do sexo, já estão percorrendo outros caminhos, e o que nós, o referencial que nós temos que nós temos, que a família já não serve mais para nada. Quando nós acordamos para tentarmos resgatar os nossos filhos, eles já estão no mundo, eles já têm, eles já têm outra família, eles já têm outros reis, outros reis. É isso que acontece, é isso que está acontecendo na nossa sociedade, na nossa vida, infelizmente. e assim, como aquele povo que estava lá no exílio da Babilônia, que estava lá sofrendo, padecendo, porque ninguém gosta de ser escravo, ninguém gosta de viver sob o domínio de outra pessoa, porque o que nós desejamos de uma sociedade é que ela seja democrática, é que uma sociedade onde cada um possa ter direitos, possa falar o que pensa, possa ser respeitado, possa ter o alimento de cada dia. E o que acontecia era que no exílio da Babilônia não havia essa, não havia nada disso que estou falando. Por isso, o povo ansiava por liberdade, o povo ansiava por um Messias, por um Cristo que viesse libertá-los. Da mesma forma, nós hoje precisamos, precisamos do Cristo, precisamos do Messias, que nos tire, que nos liberte de todas essas correntes, de todas as armações do inimigo. Meus irmãos, como nós ouvimos no Novo Testamento, no Evangelho de João, Jesus já veio, o Messias já veio, ele já anunciou o seu reino, que é, o que que é o reino de Deus mesmo? Quais são os exemplos que nós possamos, para que nós possamos caracterizar o reino de Deus? O que que é o reino de Deus? Alguém poderia falar, o que que é o reino? O que caracteriza o reino de Deus? Comunhão com Deus, amor ao próximo, amar a Deus, sobre todas as coisas, e amor ao próximo, amar ao outro, como a si mesmo, santidade, santidade, fazer o que Jesus faria, fazer o que Jesus faria, como nós ouvimos no domingo passado, o que Jesus faria em nosso lugar, porque se nós parássemos para ouvir o que Jesus faria em meu lugar, antes de tomar qualquer atitude, acredito que nós seríamos pessoas melhores, seríamos verdadeiros cristãos, e estaríamos colaborando para uma sociedade melhor, e o que mais, gente? Fraternidade, o Waldir falou santidade, santidade, quando fala, às vezes nós podemos falar santidade, parece que é, nos remetemos aqueles santos que estão lá nos altares, que parecem que estão inatingíveis, tá, foram pessoas que viveram, construíram, ajudaram a construir o reino de Deus, foram verdadeiros testemunhos, mas hoje, nós precisamos de santos, de verdadeiros santos, e não precisa ser aqueles santos com aquelas batinas, com aquelas mãos, sem perder a santidade, a busca de querer um mundo melhor, essa é a busca pela santidade, você busca pela santidade quando você preserva a sua família, quando você ama a sua esposa, quando você ama o seu esposo, o seu filho, você busca a santidade quando você zela pela sua família, você educa o seu filho, você busca pela santidade, quando no seu trabalho, você zela para que você não seja incompreendido, lá no seu trabalho, você construa laços, não laços de nemizades, mais laços que apesar de muitas dificuldades que nós sabemos ter, mas você é diferente, você aceitou Jesus na sua vida, você é um cristão, agora se o cristão não for sal, e não for luz, ele está fazendo o rejogar o rejogar o rejogar como Jesus pagará as escrituras, será lançado, lançado ao povo, a geena, como nos fala a Bíblia, então nós somos convidados, como cristãos, a termos sal, a termos luz, a levar-nos aos outros, o Cristo que se humilhou numa cruz, mas que foi exaltado pela ressurreição, pelo Cristo que ressuscitou, e pelo Cristo que é verdadeiramente rei, o Cristo que deve ser o verdadeiro rei da nossa vida, e nós não busquemos não busquemos podemos até gostar de cantor, do cantor A, do cantor B, do ator, mas não vamos fazer, deixar com que o estilo de vida dele, que certamente não é um estilo de santidade, nem é exemplo para nós que somos cristãos, deixar que eles dominem, dominem o nosso jeito de ser cristão, destrua a nossa família, vamos exaltar Jesus, rei do universo, Jesus, rei, na glória do Deus Pai, vamos exaltar Jesus, que vai vir, como nos diz a Sagrada Escritura, virá em honra, em glória, para nos resgatar, aleluia, vamos aproveitar esse momento, em que nós, estamos, diante dele, porque nós estamos aqui, louvando, bem-vizendo ao Senhor, nós estamos aqui, porque viemos buscar, o nosso Deus, para nos alimentarmos, para a semana inteira, nós viemos aqui, para nos fortificarmos, da Eucaristia, da Palavra de Deus, vamos aproveitar cada momento, cada momento de louvor, cada momento em que nós cantamos, cada momento de palavra, e vamos exaltar o nosso Deus, vamos exaltar Jesus, nosso rei, o Cristo Amém? Amém, Glória a Deus.